Até já, moda do aço, vamos lá para mais um top 5, ora e o comentário com mais likes do último top 5 foi o do Carlos Coelho e ele pergunta top 5 modificações que realmente funcionam, ele pergunta isto porque no último top 5 foi 5 modificações que não servem rigorosamente para nada e vocês como são muito a mal usar alguém, é a dica para este, é a dica para aquele, não era a dica para ninguém, brinquei com alguns dos itens para o vídeo ficar um bocado mais divertido, acho eu e nada mais que isso, não é a dica para ninguém, não sejam malvossos, vamos lá, top 5, um deles, admissão, um KPNs encaixa com puxada, uma admissão por exemplo como os Cups usam resumindo, uma admissão bem feita, puxar Arf Skin, Arf Skin dá cavalos e é uma modificação que tem que estar no top 5, uma admissão bem feita sem dúvida que o carro vai ficar muito fixe, segundo, escape, não é chegar e enfiar um escape barral e já está, muitas das vezes os carros até ficam pior mas, um catalisador com mais fluidez, uma linha de escape ligeiramente mais larga, um escape não muito grande, ou seja, fazer uma linha de escape bem dimensionada para a preparação, também sem dúvida, que vai combinar bem com a admissão mais ar, mais saída e o carro vai ficar também muito, muito melhor terceiro, eletrónica, então se for um carro a diesel, é do dia para a noite, fica eficaz preço, qualidade, não podem ter melhor, o carro fica a andar melhor, fica muitas das vezes a gastar menos e também é uma modificação que eu tenho que estar neste top 5 admissão, escape, eletrónica como estamos a falar de performance, e performance não é só andar em frente suspensão suspensão também, sem dúvida, tem que estar neste top 5 não é chegar e meter só umas molas vai ficar melhor, muitos dos carros mete-se só umas molas e o carro fica melhor mas para tirar mesmo, mesmo partido do carro como deve ser o pack, mola, suspensão vai funcionar, que é uma maravilha eu em muitos carros meus, usei só molas, mesmo o meu cup começou por levar só umas molas a Apex mas para tirar o real partido tem que ser, tem que ser mola e amortecedor para ficar mesmo, mesmo, mesmo bacana e para finalizar, se anda para a frente, se curva tem que travar não precisam comprar uns discos muito grandes nem um kit de travagem muito maluco pá, um Brembozinho Max um ATE Power Disc com uma pastilhazinha DS2500 ou umas Green Stuff Yellow Stuff pá, estudar ali um setupzinho de travagem fica muito melhor por exemplo, o meu cup tem disques e pastilhas ATE, os Power Disc e o carro trava muito melhor e eu não gastei assim balúrdios de dinheiro para pôr este setup está malta este foi o top 5 de modificações que realmente funcionam não havia muitos mais mas este foi um um Amiré básico de modificações básicas não com muito dinheiro e que funcionam sem margem para dúvida deixem nos comentários o próximo top 5 que querem que eu aborde deixem-me só por aqui oi, oi, desculpa penalti penalti esta malta anda muito devagar a gente tem que dar aqui uso aos cavalos deixem na descrição na descrição não deixem nos comentários o próximo tema que querem para o top 5 já sabem o tema com mais likes e com mais comentários é o tema que eu volto a abordar na descrição está o meu Patreon Paypal resumindo as plataformas de apoio se quiserem apoiar aqui o canal está o meu Instagram minha página tudo na descrição fiquem bem um grande abraço e um grande cash cash top 5 já está feito cash